Todo dia, o dia não quer raiar o sol do dia Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado Um dia insiste em nascer, mas o dia insiste em nascer Pra ver deitado Mada rosa é rosa porque assim ela é chamada Toda poça é nova e você não liga, céusada Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brindar o meu nariz Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brindar Mada banda tem um taró Quem sabe eu não toque Mundo samba tem um refrão Pra levantar o copo Mundo escolha é feita por quem Acorda já deitado Mundo a folha elege um alguém Que mora logo ao lado Alguém tem estandarte De azul E põe as estrelas no azul Pra que mudar Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brindar o meu nariz Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brindar Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brincar de ser feliz A mates muito Eu não tenho Eupari Celebr촉 Eu não tenho Queئ a aleja E eu queria Eu não tenho Eu tenho Eu